Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos começar um quadro novo aqui com a Isabela. Então a partir de hoje nós vamos começar a fazer receitinhas na cozinha, só que quem vai cozinhar é a Isabela. Eu estou aqui apenas para auxiliar, quem vai pôr a mão na massa é ela. É muito bom uma criança cozinhar, faz muito bem para a criança aprender desde pequena já a pôr a mão na massa. Então vamos lá aprender a fazer essa receitinha maravilhosa? Vamos lá! Eu sou a Isabela e eu tenho 8 anos. Eu estou com minha mãe porque hoje a gente vai fazer cookies. Isso aí gente, que delícia! A Isabela vai fazer cookies para a gente, vamos lá, como a gente faz? E a gente vai colocar açúcar cristal. Quanto de açúcar cristal? 60 gramas de açúcar cristal. Isso gente. E 60 gramas de açúcar mascavo. Hum, mascavo. É isso aí. E? A manteiga. Quanto? 60 gramas de manteiga, 100 gramas de manteiga. Isso aí. 100 gramas. E a gente vai usar o pão duro. Tem que arrasar todo o pote. Tem que deixar mais ou menos o pote assim, ó gente. Só que sobra nada. Nadinho. Agora a gente vai bater. Bater quanto tempo? Um minuto, gente. É para bater. Para bater por um minutinho, só até misturar os ingredientes. E a gente vai colocar o número 2. Agora a gente vai tirar. É, olha só gente. Ficou um creme esbranquiçado. Assim tem que ficar. Agora a gente vai colocar um ovo. Ó. É um ovinho. Um ovo só. Cacau. Cota de cacau. É uma colher de sopa cacau. Isso. A gente coloca para bater. Quem não quiser fazer de chocolate é só não acrescentar o cacau. Põe só a baunilha. É. A minha mãe vai colocando e eu vou mexer. Não está. Não está. Deixa mais rapidinho. Gente, fica um pouquinho duro mesmo. Não. Não é batidinho de fuê para soltar. Gente, quando vocês terminarem de mexer e ficar assim, ó, a gente coloca confete. Mas quem quiser confete, mas quem quiser não colocar confete, pode colocar gotinha de chocolate. Pode colocar tudo isso. 80 gramas, né? 80 gramas de confete. Se quiser pode colocar castanha, pode colocar... É, pode colocar qualquer coisa. Agora a gente vai mexer. Ó. Você tá vendo? Ó, gente, parece que você não colocou M&M's. Mas olha aqui, esses coloridos são M&M's. E agora? Agora. Fazem bolinhas. Depois tem que congelar, ficar um pouquinho durinho. Pra dar uma endurecida nessa massa, porque depois a gente vai ter que fazer bolinhas com a mão. Ficar durinho pra gente enrolar. E, gente, faz sujar a mão mesmo. Se vocês são frescos e enjoados, não tem jeito. Vai ter que colocar a mão na massa. É isso aí, vai. Aí a gente coloca assim. Aos poucos. Agora eu já coloquei. Voltamos, pessoal. Então. Tá assim, olha. Ele não tá todo duro, olha. E agora? Agora a gente vai enrolar. Vou fazer assim pra vocês, olha. É assim, olha. E agora eu deixei 10 minutinhos antes o forno pré-aquecendo. Agora a gente vai colocar no forno essas bolinhas. Voltamos. Voltamos. A gente já colocou aqui no prato. Olha só que delícia. Já tiramos da forma. Ficou assim, ó, gente. Quanto tempo que ficou no forno? 35 minutos ficou no nosso forno. Se for um forno elétrico, outro forno, deixa menos minutinhos, tá bom? É, se for um forno elétrico, o forno elétrico costuma ser mais forte. Então pode ser que fique um pouco menos. Aí você vai dando uma olhadinha. Quando você colocar o dedo assim, ver que ele já tá mais sequinho, quer dizer que ele tá bom. Mas ele não fica duro, gente. Ele não fica totalmente seco. Quando você põe o dedo, ele fica bem macio. Depois que ele sai do forno, que ele vai secando aos pouquinhos pra ficar nessa textura. Agora vão comer, gente. Ó, que ele já secou, tá vendo? Mas quando ele sai do forno, ele fica bem molinho. Olha só. Olha que legal. Textura maravilhosa. É uma delícia, gente. Agora vamos comer, né? Ó, ó. Ai, que delícia. Hum, ó aqui. Hum, tá bom isso? Olha só. É muito bom. Isso aqui com umas nozes no meio. Nossa. Uma castanha. Um chocolate branco picadinho no meio. Qualquer coisa que você colocar aqui. Foi uma delícia. Isabela. Vocês viram que eu não coloquei a mão, né, gente? Eu tava aqui só auxiliando, mexendo as coisas. Ajudando ela a lembrar das quantidades. Mas ela que fez tudo. Ela que separou tudo. Mérito todo da Isabela. Então, gente. Se vocês gostaram desse quadro. Se vocês gostaram de ver a Isabela cozinhando aqui no canal. Comenta aqui embaixo, tá bom? Fala se você gostou. Fala se você quer ver mais vídeos dela. O que você quer que ela cozinha no próximo vídeo. Beleza? Pode deixar lá. Pode deixar que eu faça. Isso aí. E aí? Se inscreve no canal. Dá o like. Dá o joinha. Aperta o sininho. Pra receber todas as notificações. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.